Os campos, as notícias, abençoai as cascadas das muletas que feitam as marcas. Ave Maria, creio-nos em vós, Virgem Maria, oh Mãe do Senhor, ouve as preces no fulho de luz, e aos céus acendem o vento conosco, 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 Virgem Maria, oh Mãe do Senhor, ouve as preces no fulho de luz. Olá, também, o homem das camisas. Então é aquele, não é? É, Rogério, pergunta aí se vocês vão fazer camisas que eu não tenho que ver. Muitas letras! Agora, agora, Arthius Cantor, com 35 componentes.